Olá hoje nós vamos fazer trança nas cavas cava raglan com tranças preciso de transportador de dois e preciso transportador de seis além do transportador de um eu vou fazer a cava raglan deixando duas agulhas para costura dois pontos sempre na lateral para costura então a trança não vai ser feita nessas últimas duas agulhas ela vai ser feita nas próximas quatro serão tranças de dois a diminuição para fazer essa cava raglan vai ser feita depois dessas seis agulhas aqui então ela vai sair na sétima agulha a diminuição então pega o sétimo ponto trago para dentro essa é uma diminuição normal no lado eu vou fazer dessa forma no lado de cá eu vou fazer da mesma forma diminuição para dentro então deixo seis agulhas quatro vão ser para trança duas para costura a próxima a ser diminuída vai ser a sétima agulha porém eu vou fazer diminuição invertida o que que é a diminuição invertida pego o próximo ponto o oitavo ponto levo para fora e volto ele para dentro então houve a diminuição na sétima agulha só que eu fui primeiro para um lado depois voltei para ele ter um outro tipo de acabamento então de um lado vai ser feito dessa forma do outro forma normal agora sim procedo a trança deixo as duas agulhas lá faço a trança de dois nessas agulhas aqui trazendo ela para essa diminuição para essa agulha diminuída aqui portanto venho com as duas de fora que são da costura para fazer a diminuição no lado direito a mesma coisa deixo quatro agulhas primeiro pego as próximas duas deito o transportador venho com essa de cá coloco aqui e agora trago as duas da costura ergo todas as que envolveram a trança e a diminuição faço duas carreiras diminuo agora a cada duas carreiras diminuo então deixo seis agulhas o sétimo ponto vai ser diminuído nesse lado mas eu pego o oitavo venho para fora e depois volto volto para dentro e com o transportador grande e com o transportador grande levo todas as agulhas para ali não tendo o transportador grande vai com o transportador pequeno várias vezes simples assim no lado de cá o ponto a ser diminuído é o sétimo e as próximas transportadas duas carreiras sempre faço a trancinha depois que eu fiz a diminuição então primeiro diminuo depois faço a trança deixo as quatro do lado deito o transportador trago as próximas duas mas não nessa agulha eu trago já ela nessa agulha que está vaga agulha que foi feita a diminuição e trago as duas da costura para dentro ergo tudo lado direito conto as seis agulhas que já estão comprometidas a sétima vai ser o ponto a ser diminuído porém estou fazendo diminuição invertida deixo quatro deito o transportador próximo as duas trago ela bem para dentro ficou uma agulha que está vaga ali por causa da diminuição então trago essas da costura para cá duas carreiras diminuição invertida e agora levo os pontos todos para lá aqui diminuição normal vou fazer com o transportador pequeno faço primeiro a diminuição para ter uma ideia de onde vai ser feita a trança e depois continuo com a trança esse é um detalhe que fica muito bonito quando junta uma parte da cava com outra parte da cava digamos que essa seja a manga junta a manga com a frente a manga com as costas formam duas tranças ali se encontram com essa costura fica muito bonito e são esses pequenos detalhes que valorizam uma peça a blusa toda lisa por exemplo em malha lisa com um detalhe assim na cava valoriza demais eu acho que sim ela tem um detalhe pois que não isso é d en agora é isso é Vamos lá. E aqui a nossa diminuição invertida. O detalhe fica parecendo um relevo com a trancinha. As duas agulhas que foram deixadas pra margem de costura, que foi feito diminuição a cada duas carreiras. Então, esse é o detalhe que forma pra cá. Diminuição maior do que essa não ficaria bom, ela ficaria um desenho grosseiro. É melhor fazer a diminuição a cada duas carreiras, quando isso é possível também, né? Porque existem múltiplos casos de mangas. Então, é preciso pensar no tipo de trabalho que vai ser feito ali. Lá de cá, a diminuição foi normal. Simplesmente trazendo o ponto de fora pra dentro. Com a trança também. Dá pra se perceber uma nítida diferença entre um acabamento e outro. Mas, os dois têm a sua beleza. Certo? Nossa ideia pra hoje, então, é fazer tranças depois da diminuição, numa cava raglan. Certo? Bom trabalho! Tchau! 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 Tchau!